E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico e hoje galera a notícia é muito doida. É uma notícia assim que eu acho impressionante, né? Primeiramente falando, eu acho que é uma coisa que vai impressionar vocês porque é o seguinte, estão conseguindo rodar jogos de Playstation 4 no PC. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Estão conseguindo rodar alguns jogos de Playstation 4 no PC através de um emulador chamado Chad PS4. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá galera? Imagino que seja, mas acho que é assim, né galera? E aparentemente é um emulador aí que está avançando um pouco rápido. Eu acho muito louco, tá galera? Esse lance de console moderno ser emulado, sabe? É uma coisa que não entra na minha mente. É um negócio meio louco, sabe? Porque o PS4 é um console moderno, na minha opinião, né? Eu sei que ele é um console que já passou, né? A gente está na era do Playstation 5, ele já tem mais de 10 anos. Só que para mim, eu não sei, mano, ele é muito recente ainda para ser emulado. Mas não sei, eu não sei o que pensar sobre isso. Para mim é uma parada meio nova. Porque quando a gente pensa em emulação, a gente pensa em consoles de pelo menos duas gerações atrás. Por exemplo, eu acho louco o PS3 estar sendo emulado, né? Mas o Playstation 4, não sei. Eu sei que sempre tem, né? Tipo, lance de emular consoles modernos. Isso sempre teve, mas sempre fica algo meio que no começo ali. Mas não sei, o tempo está passando rápido também. E esse emulador chá de PS4, ele teoricamente está no começo ainda. Só que olha só. Vocês sabem que muita gente quer o Bloodborne no PC, né galera? Tanta gente falando pra caramba que gostaria de um remaster do Bloodborne para PC. A galera enche o saco da Sony bastante por causa disso. Porque a Sony lançou vários jogos para PC exclusivo dela, né? E o Bloodborne é o jogo mais solicitado para PC. É o jogo que a galera quer. A galera, eu tenho certeza que trocaria alguns jogos aí que foram lançados para PC da Sony pelo Bloodborne. É um dos mais desejados e é um que vai vender muito. Eu já falei várias vezes aqui, né? Sony fica aí fazendo outros portos, mas o que a galera quer mesmo é o Bloodborne. E aí, essa galera do chá de PS4, há um ano atrás conseguiu fazer um boot do Bloodborne. Só que era só uma tela preta. Era um negócio inicial, assim e tal. Mas já foi notícia por um tempo, porque jogos grandiosos assim, eles não conseguiam fazer nem boot. Pelo que saiu aí nos sites de notícia. E aí, esse negócio de Bloodborne para PC é tão falado, mas tão falado, né galera? Que o pessoal continuou desenvolvendo, continuou trabalhando. Ver se conseguia avançar nesse Bloodborne aí. E simplesmente conseguiram abrir e rodar o Bloodborne no PC. Sim, galera. O Bloodborne está rolando no emulador de PS4 para PC. E eu vou deixar rodando de fundo aí para vocês verem. Olha só que negócio simplesmente impressionante. Vocês podem ver que, obviamente, está faltando algumas texturas. Mas tem uns lugares assim que já está mais detalhado, está com mais texturas e tal. E galera, é um negócio de bugar a mente ver o Bloodborne rodando no PC. Inclusive com frame rate alto, porque ali está rodando a mais de 100 frames por segundo. Tipo, batendo 120 frames. Que negócio surreal. Mas enfim, está faltando muitas texturas ainda. Você pode ver que o jogo está com somente a modelagem 3D em algumas partes e a iluminação. Esse vídeo também está com somente o som ambiente. Tipo, não está com os efeitos sonoros. Pelo menos o vídeo. Eu não sei se já tem os efeitos sonoros. Mas enfim. E aí ele mostra ele avançando por várias áreas do Bloodborne. E aí fica um negócio que às vezes fica clareando. Às vezes fica caindo. E às vezes fica bom. Às vezes fica... Parece que as texturas tem hora que dá uma carregada e tal. Mas isso aqui é impressionante de você ver rodando. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Como que você ia esperar que ia rodar pelo menos um pouco no Playstation 4. E ele acessa o menu. O menu está totalmente funcional. Eu achei um negócio absurdo, cara. E aí eu não sei se o jogo inteiro já está possível jogar. Mesmo que seja somente... Como é que eu posso dizer para vocês? Somente através de alguma trapaça que eles fizeram. Se não tem nenhuma parte do jogo que trava. Mas aí eles conseguem mostrar bosses bastante avançados. Inclusive tem um print deles. Tem um vídeo deles rodando o Padre Gasconi. E tem um rodando o German. O que, mano, sinceramente é um negócio muito absurdo, tá ligado? Muito doido. Inclusive a parte do German, né? Está certinho, tá ligado? Quase não tem problemas. Eu imagino que eles usaram trapaças mesmo. Porque eu estou vendo ali agora no vídeo que eles estão com tudo cheio ali, né? 999, né? Provavelmente eles deram alguma trapaça ali para avançar para áreas mais avançadas do game, né? Para fazer testes, para ver o que está funcionando e tal. Agora que eu percebi ali. Mas você vê que está rodando bala o negócio. Bala sim, né, galera? Se você considerar todas as condições, né? Lembre-se, é um Bloodborne emulado no PC, né? Eu não tenho notícia ainda, tá? Se dá para rodar até o final o jogo. Mas eu imagino que já dá para jogar várias partes. É um negócio assim, galera. É inacreditável, mano. Eu simplesmente acho um negócio assim, inacreditável. Eu acho que isso aí, pelo que eu estava pesquisando, evoluiu tipo nas últimas semanas, sabe? É coisa de semanas isso aí. Ok. Há um ano atrás, né? Já tinha o boot do jogo. Mas se você ver que em um ano o negócio saiu de uma tela preta para o jogo abrindo, rodando. Você conseguindo jogar, claro que com esses glitches e bugs visuais. É um negócio surreal, né? A emulação parece que anda avançando mais rápido ultimamente. Vocês não estão tendo essa impressão? É um negócio doido. Uma coisa que eu achei engraçada ali, né? Que ele está com a arma dele está rosa, né? Tipo, não carrega a textura, né? Deve ser alguma coisa do jogo e tal, né? E ficou com algumas partes rosas ali. Algumas coisas ficam trocando de cor. Não sei se vocês conseguem perceber. Tipo, tem hora que acende a luz do cenário e depois apaga. É um negócio muito doido isso aí, né? Está tudo muito preliminar, mas é absurdamente impressionante. E nesse passo, né, galera? Olha, eu não vou fazer previsão não, tá? Mas vai acontecer em breve desse jogo estar totalmente jogável, né? O pessoal está insistindo muito no Bloodborne. Quanto tempo vocês acham que esse jogo vai estar full jogável no emulador? Chutem aí nos comentários. Eu acho um absurdo, galera. Eu não sei o que pensar sobre isso, mano. Bloodborne é um jogo de sete anos atrás, nove anos. Se bem que nove anos já faz tempo, né? O tempo está passando muito rápido. Eu estou meio perdido no tempo, para falar, sinceramente. Importante lembrar, tá, galera? Que isso aí está sendo rodado em PCs absurdamente potente, pelo que o pessoal estava falando aí. Tipo, a RTX 490, né? Que é uma placa de vídeo a mais potente aí. Por isso que tem esses frame rates altos, né? Por isso que está rodando dessa forma. Então, é uma coisa feita para rodar em PCs absurdos, né? E a impressão que eu tenho, né, galera, é que o que está motivando a galera a trazer isso aí é simplesmente esse desejo de ver o Bloodborne rodando no PC. Eu tenho essa impressão, né? Porque ele está focando muito no Bloodborne. Só que aí, conforme o tempo passou, teve notícias de outros jogos. Inclusive, outros jogos mais leves, obviamente, né? Tinha muitos jogos mais leves. Esse aí, se eu não me engano, é o único AAA que eles estão trabalhando, né? Jogo grande, com gráficos grandiosos e tal. Mas tem outros jogos, assim, menores que eles estão trazendo emulação. Porém, teve um aí que também foi bastante falado, que é o Resident Evil 4. E esse, tá, galera? A renderização dele está bem mais, como eu posso usar a palavra, mais perto do que o jogo é, né? Tem uns glitchzinhos ali no cabelo do Leon, como vocês estão vendo aí. Mas é o Resident Evil 4 de PlayStation 4. Um negócio simplesmente absurdo, né? E tem vários outros jogos aí. Parece que teve alguns avanços. Não sei o que pensar, galera. Não sei o que pensar sobre isso. Eu vou deixar a opinião para vocês aí. O que vocês acham de tudo isso? Um negócio simplesmente doido. A Sony fica enrolando para trazer um port de Bloodborne. Em vez de trazer um port de Bloodborne para PC, que a galera está pedindo, fica trazendo Concorde, né? Jogo de 100 milhões aí, que ninguém quis saber, né? Se você quer saber mais sobre, tem um vídeo anterior a esse, né? Que eu fiz sobre o Concorde. Se os caras trouxessem o Bloodborne para PC, ia vender muito. Então, traz, Sony. Traz o Bloodborne para PC, porque se você não trazer aí, a galera quer, porque quer jogar. E os modders, o pessoal que trabalha aí, os dev, está fazendo o negócio. O negócio nebulador, mano, que negócio absurdo. Bloodborne é um jogão, né, galera? É um jogo que eu, particularmente, gostei muito quando eu zerei. Foi o primeiro Souls, assim, que eu peguei para jogar de verdade. Não foi o primeiro Souls-like que eu joguei, assim, e tal, né? Acho que o primeiro foi o 2, mas foi o que eu peguei para jogar de verdade, para ir atrás de zerar. E eu apanhei bastante, né? Porque ele é um pouco mais difícil do que os outros Souls-like. Pelo menos eu tive essa impressão, né? E para um primeiro Souls, ele é meio complicado, né? Mas eu gostei tanto que eu acabei platinando. Eu acabei jogando ele por muita insistência de um amigo meu, né? Joguei bastante o Bloodborne, platinei. E é um jogo, assim, excelente, mano. É um grande clássico do PlayStation 4. Um dos maiores clássicos do PlayStation 4. Mas é um jogo bem complicado e difícil, né? É um jogo que exige bastante paciência. Enfim, quem gosta de Souls-like, quem já dominou o Souls-like, né? É tranquilo, mas é um jogo muito da hora. E por isso que ele é muito desejado, né? Ele tem uma atmosfera, sabe? Impressionante. É um jogo que é muito único, mano. Eu diria que Bloodborne é um jogo muito único. Se você gosta de Souls-like e nunca jogou Bloodborne, tem que jogar, mano. Muito bom. Se você tem PS4, tem o Bloodborne, joga, tá? E tem rumores aí de vir um remaster para PC, tá? Tá rolando rumores aí de que Bloodborne vai ganhar um remaster em algum momento. Rumores bem recentes, né? E rumores fortes. E tomara que seja verdade, né? Porque Bloodborne merece uma nova versão. Inclusive, se lançar um remaster para PS5 com framerate mais alta, eu com certeza vou jogar. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, galera. É isso então, muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.